Olá, seja bem-vindo ao RSC Online. Neste vídeo, eu quero te apresentar rapidamente o grupo de estudos que nós criamos preparatório para o concurso do MP de Goiás, cargo promotor de justiça. Você não conhece o grupo de estudos do RSC Online? Então, fique atento. Nossa metodologia no grupo propõe metas de estudos semanais direcionando sua atenção aos assuntos do edital que realmente importam. No grupo, nós apresentamos um planejamento de estudos pensado e lapidado por professores com ampla experiência nos concursos do Ministério Público, além de fornecer materiais de leitura e simulados. Rogério, como assim materiais de leitura? Materiais de leitura abrangendo todo o edital? Sim. No seu planejamento, você tem metas. Metas semanais. E essas metas são acompanhadas de material de apoio, abrangendo as principais disciplinas do certame. E tem mais. Teremos encontros virtuais ao vivo para saneamento de dúvidas, esclarecer pontos do planejamento, debater novas leis e jurisprudência, discutir enunciados do MP de Goiás e resoluções do CNMP. Agora, atenção. Vagas limitadas. Somente 40 alunos farão parte deste grupo de estudos. Sejam deles. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.